Nós estamos propondo a supressão do artigo 1º porque é exatamente ela que materializa a inconstitucionalidade da proposta, porque é por meio dela, desse artigo 1º, que o Estado estabelece um dispositivo constitucional, essa coisa inusitada que nenhum ente federativo brasileiro tem, olha só, olha só, um dispositivo constitucional que impede a proteção ao meio ambiente por meio da criação de unidades de conservação ambiental, isso é inédito, isso é inédito na história da República, o Estado de Mato Grosso, que tem um patrimônio natural riquíssimo, que precisa ser protegida, o único Estado brasileiro que tem três biomas, Amazônia, Cerrado, Pantanal, o único Estado brasileiro onde nascem as águas de oito bacias hidrográficas, das duas mais importantes do país, passaria a ter um dispositivo constitucional que proíbe a criação de unidades de conservação ambiental, por isso a proposta de supressão do artigo 2º, que estabelece o prazo para a regularização das atuais unidades de conservação, que é um prazo de dez anos, viu? E aí eu quero fazer um apelo aos deputados que defendem o direito da propriedade, que defendem que os proprietários de áreas privadas que hoje estão em unidades de conservação, que precisam ser devidamente indenizados, que apresentem uma emenda antes da segunda votação para reduzir esse prazo de dez anos, porque é muito tempo, deputados, é muito tempo eu faço esse apelo aos deputados que defendem o direito dos proprietários de áreas supostamente privadas nas áreas das unidades de conservação de conservação, que propõe uma emenda para reduzir esse prazo, porque é um absurdo, dez anos, só em dois mil e trinta e três é o prazo estabelecido para que as áreas das unidades de conservação sejam devidamente regularizadas, esse prazo precisa ser menor, eu não quis entrar nesse mérito, porque a proposta não tem sentido nenhum, e por isso a emenda supressiva ao artigo 1º, porque não tem cabimento deputados e deputada, a Constituição do Estado de Mato Grosso colocar um dispositivo no capítulo da proteção ao meio ambiente, que proíbe a proteção ao meio ambiente por meio da criação de unidades de conservação, que tem que ser instituídas por outros instrumentos normativos, essa inovação legislativa inusitada e absurda completamente sem sentido e aproveito para fazer esse apelo, há tempo, há tempo de reduzir esse prazo deputado Moreto, deputado Ninio, deputada Janaína, deputado Eugênio, deputado Catani, deputado Cláudio, deputado Júlio Campos, deputado Beto 2 a 1, deputado Sebastião Rezende, deputado Eduardo Botelho, deputado Carlos Avalone, deputado Wilson... Me dá a relação dos deputados que votaram a favor da PEC, presidente, porque eles ainda podem, ainda podem acelerar a justa indenização aos proprietários de área nos territórios das unidades de conservação. Dez anos é muito tempo, o Estado tem recurso mais do que suficiente para poder resolver esse problema num tempo, mas muito mais rápido, protegendo o meio ambiente e assegurando o direito daqueles que ocuparam área nos territórios das unidades de conservação. Aqueles que ocuparam justamente, que precisam comprovar justamente essa ocupação. Obrigado.